Começa agora mais um programa com a qualidade Amaral TV Online. Amaral TV Online. O velho tudo abaixo Um dorme no pau de cima E o outro no pau de baixo E nesse bairro vem a calinhada Vem de sol Anoitece e amanhece É um tal de coro-cocó Coro-coro-cocó 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 Comprei um galo velho Botei no terreiro Pra ver se a galinha Botava mais ou Não sei se foi descuido Ou esquecimento Não vi que no terreiro Tinha um galo novo Quando é de tardezinha Vem o Tesepeiro É um zunzum danado Lá dentro do galinheiro Galo novo, planta alto Galo no pé e planta baixo Um dorme no pau de cima E o outro no pau de baixo E nesse vai e vem A riada de gestão Unoitece e amanhece É um tal de coro-cocó Coro-coro-cocó 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 Coracoracocó Oi Amaral, turma do meu Brasil, é agora que nós vamos Você está almoçando, compadre, liga aí, vamos juntinho aí Tem coisa boa nesse programa da TV Amaral hoje É o Mais Xarope mandando um abraço a todos os brasileiros A todos os artistas, senhoras, senhoras, criançada, amiga Aqui é um programa que você vai gostar, tá bom? Aquele abraço a todos vocês Eu vou falar sentado porque Cantar e dançar Para uma pessoa igual eu com mais de 50 anos, né Duque? É assim Oi vovô, tudo bem vovô? Ah, o Mais Xarope já está no quarto CD, olha que beleza E nós vamos aproveitar e mostrar para vocês aí o que tem de bom A gente leva-se em nome, esse programa em nome do Mazarope, né? É uma pessoa que me deixou feliz em ter possibilidade de apresentar Apresentar alguma coisa sobre o Mazarope Porque ele merece, ele precisa Porque o que ele fez, o que ele faz, o que ele deixou neste mundo Não sei se nem eu vou conseguir Mas Deus é Pai, não é padrasto Eu costumo falar sempre Tu, Duque Prepara aí Daqui um pouquinho eu quero que você venha aqui Mas é para trabalhar Tá bom? Durma, vamos falar bom dia para os nossos patrocinadores As pessoas que colaboram com esse programa Porque acreditaram Amadou Amadou, turma Comércio de Doce Eu falo aqui agora, daqui um pouquinho eu volto e falo do telefone Endereço Lá da Cantinho de São Pai Amadou Comércio de Doce A RGB A RGB É do Pedro Nosso amigo Pedro lá da Penha Brasil México Televisão Ah, também a Casa Nespoli A Casa Nespoli É Ferrage É Serralheria, turma Materiais para Serralheria A Casa Nespoli Alô, seu domingo Aí na Índio Perí Na Pedra Branca Aquele abraço para o senhor Também temos aqui Turma Poit do Milho Verde Que é para saber Duque Essa semana eu fui lá na Poit Eu vi oito cardeirão Desse tamanho Cheio de caldo Cada um sabor Você já pensou se estivesse aqui agora? Até eu O vovô não O vovô Amaral não pode comer muito Essas coisas Depois ele, né? Não esquece de nós aqui A Poit do Milho Verde Fica na Avenida Deputada Cantinho de Sampaio Pertinho na Madu Daqui um pouquinho Eu volto a falar o telefone E o que é gostoso Você tem que ir lá Ajudar, compadre Porque lá é bom demais Tá bom? Obrigadão, meu povo Obrigado juntinho Vamos até as 15 horas Se Deus quiser E ele quer Deus é pai Não é padrasto Duque Chega pra cá Meu filho Hoje você vai trabalhar Domingo passado Retrasado Você veio aqui Não trabalhou muito bem não Você só cantou Hoje você vai ter que tocar Pega tua sanfona lá Vai lá Mas é hora de pegar a sanfona já? Rapaz Cata aquela sanfona lá Que eu quero Homenagear aí Mário Zan Homenagear o Zé Bétio O que eu puder fazer É agradecer O que o Zé Bétio Mário Zan E outros E outros E outros E outros Sanfoneiros do Brasil Eu vou agradecer Porque Dá até Deus Se você não agradecer Não tem negócio Tá bom? Mas eu trouxe um caboclo aqui Que vai imitar um pouco Depois a gente vai trazer ele de novo Pra fazer a homenagem A todo sanfoneiro do Brasil Você tá bom? Graças a Deus tudo bem Você falou aqui de sanfone Mas isso aqui é só um pedaço Só mesmo Não, mas daí começa aos pouquinhos Se trouxer essa sanfonona grande Aí talvez Então Essa aqui é uma oito baixo É uma sanfoninha Meia difícil de tocar Poucas pessoas que tocam, né? Essa sanfona por aí No meio onde eu tenho andado, né? Faz tempo que eu não vejo Nego tocar oito baixos É, antigamente era o que rolava Hoje é só acolhão Teclado, coisa boa Então eu tô mostrando as coisas antigas também aqui Então vamos lá Rola um trimbão pra nós aí Com que eu não vejo Chegou Chegou Opa! Chegou 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 Meu Deus do céu Abaldo Ai meu filho do céu Eu quero que você mostre mais Tem outras, essa aí todo mundo já conhece Queria que você tocasse um pedacinho de uma música Do Iridirineu, você sabe Uma coisa do Iridirineu E toca todas Meu Você não toca mais nada Vou te contar Essa aí é difícil de tocar É pouco dinheiro Para gastar muito Essa aqui você tem que esticar Até enquanto o braço dá E não dá mais O que você quer mostrar agora? Mostra mais uma boa Vou mostrar agora a moreninha linda Essa é boa demais Vai, segura meu filho Saudade Essa é do tempo do vovô Amaral Essa é a coisa do tempo do vovô Amaral Tô Meu Deus do céu Duque, quando você vai fazer show assim à noite Você com essa sanfoninha assim O pessoal aguenta O pessoal não sai todo mundo para dançar? É, já aconteceu, né? Até aleijado levantar Você já pensou, você sozinho nessa sanfona fazendo isso Se tem aqui uma bateria, um violão Que você apresenta no show Aí a coisa pega fogo Porque aí fica bonito demais Nós não aguentamos não Nós que é lá daquele tempo da música sertaneja Que gostoso, né Duque? É, a gente tem vezes que lembra das coisas do passado, né? Quando nós estivemos lá no Juiz de Fora, você lembra? Ai, nós andou o mundo, meu filho Nós quebrou, acabou a gasolina meia-noite Nós ia chamar, lá era um japonês Ai, é assim, meu Então a gente fez todo mundo levantar e dançar Inclusive o cara não botava fé porque a sanfona era pequena E eu era mais pequeno ainda Ai, tudo cresce na vida Duque, você senta nesse banquinho Fica aqui do meu lado Puxa pra cá um pouquinho aqui esse banquinho Pra você ficar aqui Não, aqui, ó Aqui, vê se dá pra você ficar É, aí, aí Fica aí enquanto eu vou falando dos nossos apoios culturais Vovô Amaral Vou falar aqui da Das nossas firmas As firmas que Colabora e deu nota 10 Pelo primeiro domingo que nós fizemos A semana passada Ganhei nota 10 até do Vovô Amaral Não fala pra ele não O Ibof Mais de 200 visualizações Num domingo só, o primeiro Esse hoje nós vamos chegar pelo menos Nos 210, né, ó Se Deus quiser Porque aqui nós trazemos pra cá A poite do Melho Verde Vai fundir de cá Bem pequenininho pra menino escutar aqui Tá bom? É, a poite do Melho Verde Fica na Avenida Deputado Cantinho de Sampaio Largo da Parada O que você quer, vovô? Tá tudo certinho? Tudo em ordem? A poite do Melho Verde Procura lá o Israel Ô Israel, Eliane É, turma A poite do Melho Verde O telefone lá é 3983 5255 Poite do Melho Verde Na Cantinho de Sampaio 874 É a poite do Melho Verde Onde você saboreia aquele caldo Nespoli Esse nome é muito fácil de falar não Mas é a Nespoli Materiais para construção Ferraz Tubo Portão Basculante Telhas Telhas Perfis Laminados Acessório Casa Nespoli Casa Nespoli Na Índio Peri Turma na Índio Peri 12h32 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 Jardim Peri Nespoli 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 Das 8h17 Durante a semana Sábado Até as 13h Só Tá bom? É Um abraço pro pessoal da Nesp Aquela turma toda que trabalha lá Obrigadão 2235 6259 2235 6259 Casa Nespoli Depois eu falo o celular também Toca Aquela assim Que a Leia A Leia gosta de dançar A Leia O marido dela Como é que chama o marido dela Vovô Marão? Opa Vovô Você lembra o marido O marido da Leia Eu ia trazer eles pra dançar Aqui Nós fomos fazer uma homenagem Ao Mário Zan Ao Zé Bete Aqui Oi Oi Loro Oi Loro Ai turma É tanta coisa pra falar aqui Em duas horas Não vai dar não Vovô Marão Como é que nós faz? A RGB A RGB Turma A RGB Fica na Avenida Penha Brasil 1313 Facinho Avenida Penha Brasil 1313 Vila Nova Cachoeirinha Loja Do nosso amigo Pedro A RGB Tem a segunda loja A loja 2 É Na rua Dom Tomás É De Noronha 52 Jardim Recanto Chama o Pedro Que você não fica em casa Sem televisão não Porque o Pedro É nosso O Pedro Nós falamos pra ele lá Ele vai Tá bom? Obrigadão Pedro Da RGB É o Seduc Ai turma Ai turma Como é gostoso Ter amigo Pessoal Todo mundo Vai vir pra cá Mais Alô Germano Germano É corretor Ele tem um apartamento Em Santos Pra vender Lá na praia O Germano Vou dar o telefone dele Já já Tá bom? É Ele é corretor Ele tá vendendo uma chacra Aqui na serra Também da Cantareira Duque O Germano é bom Ele é barateiro O Germano te leva Traz Você vai com ele Vorta com ele Também se quiser Obrigado Germano Alô Dona Marlene Alô Turminha toda lá Que tá escutando o programa Turma Você lembra da Amadu? A Amadu tem 18 anos Na área Eu tenho uma fábrica de chocolate Quando chega na época Eu só compro na Amadu Porque lá tem promoção Na véspera da Páscoa Tem promoção de chocolate E muitas coisas lá na Amadu Da Cantinho de Sampaio Amadu fica na Cantinho de Sampaio 760 Cantinho de Sampaio Lá na Cachoeirinha Lá ela sai do lago japonês Vai subindo Vai subindo Vai subindo E chega na Amadu Comércio de doces Atacada e avarejo Bala, brinquedo Artigo de festa Chocolate Doces Em geral Amadu Chuta mais um trem Bem quietinho Baixa E hoje eu tô bem acompanhado Olha Não dá nem pra chorar Não dá tempo Se o Irineu Estiver escutando Lá nos Estados Unidos Ou em Mato Grosso do Sul Aí me faz chorar Tá bom? Você descansa um pouquinho Eu vou falar aqui do pessoal Vou cantar mais uma E depois você volta pra cantar Duas músicas você, meu Vai descansar um pouquinho Porque a sanfona cansa Vovô Amaral É com você do lado de lá Porque do lado de cá Meu filho Eu tô te esperando Ai, turma Como é gostoso É o mais xarope Para todo o Brasil Na Youtube Turma Alô Meu Paraná A lei de Deus Pra todos Por a uma escrita Estão na Bíblia É tão fácil De aprender Quem tá com Deus Tá no caminho Da glória Só precisamos A palavra Obedecer Na paz de Deus E em nome De Jesus Cristo Só maravilha Você tem pra receber Pois quem caminha Com Jesus Está na glória As mãos de Deus Pra você Vai se estender Pelo que eu vejo Que acontece Neste mundo É o fim dos tempos Que na terra Está chegando Muitas pessoas Eu vejo Despreparadas Extraviadas E até se placemando Vários sinais Que nós temos Todos os dias Quanta maldade É muita gente Chorando Ainda temos A chance De nos salvar Pois Jesus Cristo Com certeza Está voltando A nossa vida Eternamente lá no céu É só você Quem pode determinar Essa passagem Que temos Aqui na terra Precisa muito Com Jesus Nos apegar Pois nosso mestre É a única saída É a razão Até do nosso respirar É o ser humano Que pra ele Se entrega Da eternidade É lá no céu Que vai morar Meu Deus do céu Coisa boa Segurei um pouquinho Deixa Deixa vir Deixa vir Vai Quer É aquela Aguenta Aguenta Vamos Meu filho Vou dar o meu recado Através deste chote Pra ela E pra ele Que está sozinho Já se distancia Da flor da idade Ainda não encontrou O seu amorzinho Falta cobertor de orelha E passa frio Falta fogarinho E quer chorar Mas não se esqueça Que a dona esperança É a única que vai E somente alcança E joga o jogo inteiro Sem desanimar Vai lá Tudo Todo cardeirão Tem sua tampa E toda panela Sua tampa tem Para um grande amor Não existe idade Nunca é tarde Todo mundo tem Seu bem Todo cardeirão Tem sua tampa E toda panela Sua tampa tem Para um grande amor Não existe idade Nunca é tarde Todo mundo tem Seu bem Conheço a história De uma pessoa Não perdia tempo Para reclamar Só porque colecionava Alguns janeiros Achava que jamais Iria se casar Um belo dia Andando pela rua E com um bom Do peço Quase beijar o chão Mas foi abraçar Quando ia cair Gostou do tal abraço E ficou sorrindo Pegou o apoio Mas achou Sua paixão Todo cardeirão Tem sua tampa E toda panela Sua tampa tem Para um grande amor Não existe idade Nunca é tarde Todo mundo tem Seu bem Todo cardeirão Tem sua tampa E toda panela Sua tampa tem Para um grande amor Não existe idade Nunca é tarde Todo mundo tem Seu bem Para um grande amor Não existe idade Nunca é tarde Todo mundo tem Seu bem Para um grande amor Não existe tarde, nunca é tarde Todo mundo tem seu bem Aê! Até o Duque cantou, gostou de tudo É do Cândido, lá do Paraná Lá de Biporano, Paraná Alô Cândido, tá na Youtube aí meu filho Acha nóis aí, faz um armoço gostoso pra nós Nessa hora só pensa em armoço, né Duque? Ô Duque, molhei a camisa aqui agora meu filho Daqui um pouquinho eu sei, você vai ver comigo, tá bom? Eu falei o telefone da Madu, falei né Duque? Falei? Quero ver se seja bom em memória Já falei o telefone da Madu É 38517249 Não vou falar mais não, só daqui a pouco 38517249 Casa de Comércio de Doce Procura lá o nosso amigo Duarte É, o Duarte O outro menino lá Nossa senhora, é tanta gente na minha cabeça Eu vou te contar, tem hora que você Você fica meio perdido É, mas nós chega lá se Deus quiser Quero ver você Chegar onde eu estou Com toda essa inspiração Trabalhando, correndo atrás Fazendo show Cuidando de chá Cuidando de disco Cuidando de casa Meu Santo Antônio Bovô Amaral, você fica quieto Não fala nada, você não tem direito Você é mais novo do que eu Tá bom? Madu Madu, você acha sorvete? Não, não é na Madu que tem sorvete Sorvete é na casa, na Poit Tá bom? A Madu é chocolate Doce Tudo que você pensar em artigo de festa Pra festa É na Madu E se falar que é ouvinte do Mais Xarope Aqui na TV Amaral Tem um desconto Ainda pode pagar em cinco vezes Tá bom, Duque? Aí o que eu quero ouvir? Acabou Ah, tem que achar Madu A RGB vai na sua casa Arrumar a sua televisão É? Já pensou? Você liga pra... É igual o Ubi, né? Chamou, vem na hora Eita, não A RGB do Pedro O telefone Acho que eu já falei o telefone 9-6-6-7-28-59-52 9-6-7-28-59-52 É o telefone da RGB Vovô Amaral Ai meu Deus Vamos botar Duas músicas do Geraldo aí daqui a pouquinho Do Geraldo Marques Ele tá aí com você Meu filho? Quem é que tá na agulha? Ele tá aí Ah, Iridirineu? Ah é, meus filhos Casa Nespole Casa Nespole Casa Nespole Materiais para construção O que eu adoro lá na Casa Nespole É o atendimento, o preço E a filha do seu domingo, rapaz Ela sete horas da manhã Tá lá fora com o caminhão Cheio de material pra entregar em São Paulo Onde é que você acha uma filha igual a essa? Olha, não sei se é Ah, a sua Eu também, a minha também Deixa o neto pra cuidar Oh meu Deus do céu Casa Nespole Olha o telefone O importante é o telefone O resto você se vira Na Índio Peri 1232 Casa Nespole 2235 6259 Eu disse Casa Nespole Material para serraleria Meu Deus do céu Hoje nós vamos chegar em casa tarde Já almoçou, Duto? Então você vem cantar aqui já já Então tá bom, turma A Poit do Milho Verde A Poit do Milho Verde Fica na Avenida Deputado Cantinho de Sampaio Largo da Parada 874 Poit Onde você Vai lá Meu, dá vontade de ficar lá É tão gostoso Fala que sou Israel E aquela turma boa Ah, o telefone da Poit É 39835255 39835255 E olha lá você não passa fome não Lá você come gostoso Deixa eu falar um pouquinho de gente aqui Que senão eu não dou conta Bovô Amaral Como é que eu faço? O Elias Romão Conhece o Bovô Amaral? O Elias Romão vai gravar a televisão agora Dessa vez não dá pra ir aí não O Elias Romão É em Osasco Obrigado O Zé do Escapamento Zé do Escapamento Lá na deputado Não, na Na Parada Pinto Zé do Escapamento Na Parada Pinto O Zé, um abraço Alô, doutor Alexandre Largo do japonês O escritório do doutor Alexandre É ele que ajuda as pessoas Porque nunca viu uma pessoa tão camarada Igual o doutor Alexandre Largo do japonês Segundo andar Tá bom? Alô, Germano Alô, Germano Germano vem de casa em Santos Apartamento Vem de Chacra na Serra Hã? Eu não peguei o telefone do Germano aqui Pra nós passar pra ele Não sei onde que tá Perdi É, obrigado Germano Valeu meu filho Vamos juntinho aí Até as 15 horas Se Deus quiser Alô, Germanito também Germanito da rádio Lá em São Bernardo Germanito Não, o Germanito é aqui em Guarulho Você conhece, né Se tiver errado você fala pra mim O Germanito é da rádio aqui de Guarulho Bom dia, boa tarde Um abraço Deus te abençoe Porque faz tempo que não se vê Agora que ele ligou pra nós Jacaré O famoso Elias Pedreiro do Bão Precisou de um pedreiro bom? Jacaré O famoso Elias Tá lá E o telefone tá tocando Vovô Amaral Gargalhada Alô, Gargalhada São Bernardo do Campo Também ligou pra gente Chegando aí Junto no Youtube Alô, Gargalhada Um abraço Um abraço pro Gil Aí também Sérgio Sérgio Rodrigues Açaí Paraná Meu Deus Ai a gente ligando pra nós Alô, Sérgio Rodrigues Açaí Paraná Ah, o senhor Augusto Lá também Um abraço pra vocês aí No Paranazão Alô, Rinaldo Rinaldo Rádio Matinal De Catiguá Do que? Rádio Rádio Matinal De Catiguá Paraná Obrigadão Ô O Reinaldo Pra ligar pra nós aqui Alô, Adão Adão da Da Rádio Santo André A Rádio Santo André O Adão tá junto Daqui um pouquinho eu falo mais Porque tem muita gente Alô, Bete Vela Bete Vela Em Bom Jesus Do Pirapora Também A Bete Nossa É Ouvinte de rádio Também Alô, Maria Eva E de Bom Jesus Do Pirapora Também escutando nós Tá bom Um abraço A Eva A Eva A Bete Vela A Maria Eva Também Obrigadão Valeu Vamos cantar Duque Quem que vem agora Duque Ai, Jesus Hoje nós Só depois das três horas Pra nós Armoçar Iridirineu Vovô Amaral Passa aí Os meus filhos Iridirineu Que tá lá nos Estados Unidos O outro em Rio Grande do Sul O outro em Londrina O outro tá em São Paulo O outro tá viajando Oi O pai eu não sei onde que tá não Tá por aqui Mas toca o Iridirineu aí Meu filho Vamos lá O meu poço já sei como Vou buscar a banamina Porque lá eu sei que vejo minha querida menina O meu poço já sei como Vou buscar a banamina Porque lá eu sei que vejo minha querida menina Ela vai pra lavar roupa Lavar prato e panela Aproveito e pego a roupa Ainda dou um beijo nela Eu caio com a mata d'água E derramo no caminho Eu volto pra buscar outra E pra dar mais um beijinho Agora vamos de bica d'água Olha a bica d'água no pedaço Lá no bairro onde moro Não tem água encanada Mas tem uma bica d'água Onde arrumo namorada Tem uma menina linda Que é uma coisinha rica Meu coração vira praza Quando ela passa em casa Pra buscar água na bica Mais um beijo da bica d'água Segurando o balanceado Lá perto da bica d'água Já nasceu um pé de flor Já nasceu muitos abraços Também o nosso amor Quando estou nos braços dela Mais bonita ela fica Meu coração vira praza Vamos lá, você! Você vem em casa Pra buscar água na bica Agora uma música do disco novo, hein? O biquinho dela Imagina aí! Para ver o meu amor Eu atravessar com ela Se a menina está sozinha Eu vou conversar com ela Ela me dá um colinho Os cafezinhos na tigela Ela é boa de carinho Quando beija mais biquinho Gosto o biquinho dela Eu acho que o nosso amor É igual uma novela Tem briguinhas, tem ciúmes E dorzinha de canela Se a menina está nervosa Feliz que a minha costela Perceba que ela é o biquinho E a triste voz Piquinho Gosto o biquinho dela É, né, vovô? Você faz o que é bom aí E eu sofro aqui, né? Leonardo Boff é um... Oi! É, né? Quem sabe quem está escutando nós O Ivo Holanda Ele quer vir aqui no programa Vai trazer aqui os malas Já não chega os malas que tem aqui, né? Alô, Ivo Holanda Qualquer momento você vai vir Mas você vai arranjar banco para ele, vovô? Vai ficar durante o programa aqui com a gente Tá bom? Ivo Holanda, obrigado Durr-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r- Tá bom? Do barmiga, o telefone Vou falar bem devagarinho Porque do barmiga merece Esses pernelões que vem de noite comer Aí morder as crianças Do barmiga nele, compadre Porque do barmiga é branquinho Mas é cheiroso E é gostoso, barato Mosquito, pernelongo Mosca, tudo Dengue, pernelongão Compacto, turma Tudo, cupins Do barmiga, turma Do barmiga, por até Seis meses Onde você passa ele, fica seis meses Matando os bichinhos, que vem perturbar a gente Tá bom? Não deixa cheiro do barmiga É embalagem prática De facinho Facinho, facinho, facinho Do barmiga, que é o telefone do barmiga 39829494 39829494 É do barmiga Quer mais um? Quer? Fala com o Sérgio 38517493 Marcou aí, compadre Não esquece não 38517493 É a do barmiga É a do barmiga Vovô Amaral Meu Deus do céu O que que nós faz? É, vou falar de Atendi mais de cento e poucos telefonemas Essa semana Não é possível Deixa eu ver como é que nós estamos aqui Que eu tô com fome Sorta o iridirineu aí Porque Alô, germano Segura aí, meu filho Corretor Corretor lá do Treineber O meu poço já secou Vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo Minha querida menina O meu poço já secou Vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo Minha querida menina Ela vai pra lavar roupa Lava prato e panela Aproveita e pego água E eu dando um beijo nela Eu caio com a lata d'água E derramo no caminho Eu volto pra buscar outra E pra dar mais um beijinho O meu poço já secou Vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo Minha querida menina O meu poço já secou Vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo Minha querida menina Quando vou na mina d'água Parece uma novela Meu amor passa sabão Eu torço a roupa pra ela Ela estende no varal Eu vou pondo aprendedor Minha d'água para mim Se tornou mina do amor O meu poço já secou Vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo Minha querida menina O meu poço já secou Vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo Minha querida menina Minha d'água flutuante Nasce água cristalina Foi lá onde conheci Aquela linda menina Se ela me desprezar Se ela me desprezar Vai ser a minha ruína Eu reafundo meu poço E não volto mais na mina O meu poço já secou Vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo Minha querida menina O meu poço já secou Vou buscar água na mina Porque lá eu sei que vejo Minha querida menina O meu poço já secou Mundo velho Mata eu, vovó Maral Mata meu filho Quantas vezes eu tava meia noite Duas horas da manhã no circo Em Minas Gerais Com o Iridirineu Hoje ver tudo isso aqui A gente fica assim meio baluado Tá bom? Mas fazer o que? Deus da saúde nós aguenta O Adão Adão da Rádio Santo André Bom dia, bom dia, boa tarde Deus te abençoe Um abraço a todos Tá bom? Ô vovó, prepara aí o Rogério Brum E o vencedor e Ruti Campo do Paraná Que tá ligando pra gente Que é essa música aí Segura aí Já já nós chega lá Alô, Beti Vela Já falei da Beti Vela Já falei da Maria Eva Agora aqui tem o Joaquim Alô, Joaquim da Serra da Cantareira Mandando um abraço Para o Zé das Bolas Em Pereirinha, Minas Gerais Ô Joaquim A Sônia Mandando abraço Para o Zé das Bolas Em Pereirinha, Minas Gerais Obrigado, valeu Joaquim Obrigado, Joaquim André O André da Cantareira Tem um time Ah, meu Deus do céu O André da Cantareira Tem um time de futebol E ele quer reunir todo mundo Para nós fazer aqui Uns 10 minutos de futebol Com o time dele Lá da Cantareira Lá perto do Sérgio Reija Ô André Ai, meu filho Vamos conversar Nós ver o que dá para fazer Tá bom? Alô, Nerid Nis Em Passa 4, Minas Gerais Radialista Nerid Nis Obrigado, meu filho Obrigadão Dalsim 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 De Nazaré Paulista É Oferece para o Tony Viola O Dalsim Lá de Nazaré Paulista E a Ruth A Ruth Formage Também está lá A Ruth Formage É um pessoal É uma família da gente Há muitos anos A gente trabalhando por aí E eles acompanhando a gente Né, Ruth Ruth Formage Jair Em Nazaré Paulista Obrigado Tá bom? Valeu Um abraço Vamos junto Porque atrás vem gente Mas já que tem mais música Na conversa A hora chega e nós fica Agora nós vai Nós Serra Mas o que é isso aqui? Ah, será Neu, Maria Filho, Marcos Ih, rapaz É de Araras Olha aí, Duque Alô, companheirão O Marcos O Marcos De Arara A senhora A senhora Neuza Maria Era Violeira E catireira E tem mais de 60 anos Já pensou Como é que nós Vamos Com o dia que nós Encontrar Aqui que vai O Jesus A Neuza Neuza Maria De Arara Bom 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 Armoço Aí, viu Dona Neuza Faz armoço Para o filhão Aí o Marcos Ele está com o YouTube Na mão Com o celular Na mão Arara São Paulo Obrigado Valeu Vamos junto Rafael O Rafael Também Escutando a gente Hã? Olha Quem é que está ligando Tem mais Meu Deus do céu O filho da Bete Filho da Bete Bela O Rafael Também O amigo Da Bete Bela Ô pessoal Obrigadão Valeu Ivo Holanda Ivo Holanda Vai vir para cá A qualquer hora Aqui não vai ter Armoço Não Viu Ivo Holanda O Ivo Holanda Tudo bem Mas o sanfoneiro dele Aqueles outros lá Comem muito Tem que fazer Só um sanduíche Tá bom Vovô Marão Valeu A Andradina Já cantou hoje? Não é possível Se a Andradina Não cantar Nesse programa A gente vai para casa A mulher Não faz armoço Para nós não Tá bom Obrigadão Valeu A Jair Jair taxista Em Monte Santo De Minas Alô Jair É Trabalha com Oubi Taxi Lá em Monte Santo O Jair taxista Em Monte Santo De Minas Também Diz que não perde Mais xarope Na Youtube Durante a semana Ai 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 Marli Gonçalves Também de Monte Santo Radialista Mandando um abraço Para nós aqui Obrigado Marli Valeu Ô turma Regi Hein Ô Maria Helena Rodrigues Da onde que Ela não falou Deve ser lá Do estado Da região norte São Paulo É É É da região Norte de São Paulo Marlene Marli É Vovô Não faz comigo Se você pôs o telefone No ar Nós vamos achar Muita coisa Aqui tem de tudo Mas que beleza Isso Alô Não está ao vivo Não está ao vivo não E o que que acontece Não escuta É Mas dá um jeito Vamos ajeitar Isso aí Daqui uns dias Nós vamos mandar Até a armoço Pelo 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 site Valeu Marli Gonçalves Santos Germano Corretor Do Tremembé Hã O que que ela está falando aí Tá É Farta de fio Põe fio nesse telefone Seu Manda Manda Tá igual o telefone lá de casa Meu filho Não para O Germano 985-66-2021 É o telefone do Germano 985-66-2021 O Germano vende Apartamento em Santos O Germano vende chacra Na Serra da Cantareira E é um caboclo legal Pode confiar Que eu falo alto aqui Pode confiar Pode Agora aquele que eu falo baixinho Vocês ficam espertos Porque não é eu não Tá bom Obrigado Germano Reginal Alô Reginaldo Alô João Alô É lá da 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 Meu Deus do céu A dona parecida A véia Nós chamamos de véia É Mora lá na chácara Do Do Mais Chá Eu falei que era norte de São Paulo É Ô Maria Helena Um abraço pra vocês Fica aí no YouTube Aí depois nós vamos sortear Aqui alguns brindes Qualquer um dia desse Quem sabe você ganha aí uma passagem E de volta Dentro do Brasil Vovô Amaral Você patrocina essa? Você A TV Amaral vai dar uma passagem Pra família toda Dentro do Brasil E de volta Não vai pagar nada Passagem E de volta A pé A pé A pé A pé Viu É Maria Helena Meu nome Maria Helena Rodrigues Ô Maria Helena Sou muita amiga dele Maria Helena Você conhece Eu sou aqui de São Paulo Da Avenida Itaberaba Você conhece o Mais Xaró Pra quantos anos? É? Ai meu Deus Esse programa aqui parece Programa de véi meu Tá bom Maria Helena Põe ela ao vivo Se ela falar O que ela falar Tá falado Ela mora Trabalha Ela mora pertinho da Madu Tenho certeza Olha aí Olha o telefone tocando Vovô Amaral daqui uns dias Eu vou trazer três telefones pra cá O Duque que vai responder Tudo por isso aí Tá bom? Ô meu Deus do céu Vai dar certo Porque olha A gente tem tudo na vida Pra trabalhar Vamos trabalhar Porque quando trabalha Tudo dá certo Tá bom? Já falei de todo mundo Graças a Deus Não deixei ninguém sem falar Ô Ô Ô Ôi Tô guardando Tô enrolando aqui Pra poder Né Tá dando Pessoal Mas aí Agora eles ficam em cima Atendendo Se abrir mão Nós não vai embora Hoje almoçar Tá bom? Meu Deus Obrigado 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 a RGB Obrigado a RGB A RGB Deixa a sua televisão Novinha 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 E a outra fica lá com ele Troca com ele lá, tá bom? Faz igual o meu gerro O Leandro É A Dalma Amanda, alô Mandinha Alô a Dalma, alô Eduardo O Eduardo vai vir pra cá com a fábrica De garrafão Plástico, mas meu Deus do céu Todo mundo quer Chegar junto com esse programa, Duque Eu tô falando muito, Duque Acho que o jeito é você pegar a sanfona É outra ou é a Maria Helena? Ah é Pode deixar, né? Vamos ajeitar isso aqui Isso aqui vai ficar uma mina Pra todo mundo, tá bom? Valeu, obrigado, a Poit do Milho Verde O telefone da Poit do Milho Verde É 39835255 Poit do Milho Verde 3, 9, 8, 3, 5, 2, 5, 5 Largo da Parada Na Avenida Deputado Cantinho de Sampaio 874 É Poit do Milho Verde Vamos juntinho, turma Duque Quem é que vem agora? Você chega aqui, fica sentado Toca a sanfona, vai sentar Ai? Ah, então pô Vai, toca, toca, toca Você tocou aí, tudo aqui é bom, meu filho Toca Andradina Alô Andradina Um abraço Preciso tanto dos seus carinhos Preciso 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 tanto do seu amor Preciso 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 Para que sofrer assim O seu meu amor O seu seu meu amor Sua paixão Sua paixão Vem bailar comigo Vem nesta noite de lua Se o meu nosso amor é proibido Por isso eu quero bailar Preciso tanto dos seus carinhos Preciso 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 Para que sofrer assim Que sou eu amor Se sou eu amor Sua paixão Vem bailar comigo Vem nesta noite de lua Digo Nosso amor é proibido Por isso eu quero bailar Preciso 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 Preciso, preciso Para que sofrer assim Que sou eu, amor Se sou eu, amor Sua praixão Vem bailar comigo Vem nesta noite de luar Nostro amor é proibido Por isso que eu quero bailar Preciso tanto dos seus carinhos Preciso, preciso Preciso tanto do seu amor Preciso, preciso Para que sofrer assim Que sou eu, amor Sua praixão Vem bailar comigo Vem nesta noite de luar Nostro amor é proibido Por isso que eu quero bailar Bailar com você Como você Como você Como você Bailar com você Bailar com você Bailar com você Porque olha O que tem de gente É É Liga de novo Você que tá ligando pra cá Vai não tá conseguindo Porque a linha aqui tá meio acumulada Viu turma Obrigado 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 Da onde vem Os insetos de todo lugar Né turma Essas enchentes aí Mexendo em todos os bueiros Bichinhos levantando Mas do barmiga veio Pra ajudar a acabar com esse pouco Tá bom Com esse pouco Pouco Eu falei pouco Não é pouco Pouca É É difícil Porque olha Do barmiga É É Tem de meio litro Tem de um litro Do barmiga Faça você mesmo A sua dedetização em casa É Do barmiga Não deixa os bichinhos Começam a morder as crianças aí não Porque fica ruim né comadre Eu tô aqui sentado Porque se eu ficar em pé aqui Do jeito que eu fico duas horas Quando eu chegar segunda-feira Eu não saio de casa Não aguento A do barmiga O telefone da do barmiga É o mais importante Porque aí você liga lá Do barmiga Manda um visitante na sua casa Leva o material Você vai lá buscar Três Ah do barmiga Tá precisando de representante Viu Do barmiga É Três Nove Oito Dois Noventa e quatro Noventa e quatro Noventa e quatro Noventa e quatro É o telefone da do 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 barmiga Na cantinho de Sampaio Na cantinho de Sampaio Na cantinho de Sampaio Turma É aonde fica A do barmiga Tá na linha E Então tá bom Alô boa tarde Boa dia boa noite Porque quem tá na YouTube Não tem horário Né Tá difícil aí Tá bom Mas não tem problema não Obrigadão turma Obrigado a todos vocês Tá ligadinho com a gente Oi Oi Baixa Fala Desce Oi amigo Quem é a senhora O senhor Tá ruim a linha Mas nós vamos falando aqui Quem é a Maria Helena É a Maria Helena É a Maria Helena que tá falando Maria Helena Ah Conseguiu agora Sim Consegui Você tá aí na Aonde você tá na região Norte de São Paulo Alô Sim É de São Paulo Sim É de São Paulo aqui da Avenida Itaberaba Você mora aí perto da Madu não Sim bem perto 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 da Ponte do Milho Verde Isso Ai Maria Helena Acompanha a gente O dia que eu morrer É capaz que ela não vai no velor Porque é a última vez né Duque A última vez Sempre a última vez Você não quer Tá bom obrigado Valeu um abraço menina Manda uma música aí pra mim Tá bom Vou mandar o Duque cantar uma música chonada aqui pra você Tá bom Vou pedir pra ele Tá bom Valeu Muito obrigada Valeu Continua assim que nós chega até nos Estados Unidos Aonde eu tenho um neto que ligou pra mim essa semana Ai gostoso Obrigado turma Mais xarope é mais xarope Porque pra imitar o Mazaroff Eu tenho que cantar uma música do Mazaroff E hoje vem aí o vencedor em Ruti Campo Amaral O Rogério Brum tá aí ainda Toca o Rogério Brum De Santa Catarina Pediu também Nós vamos rodar porque Aqui né Os horários aqui Mas dá um jeitinho Só mensagens de amor e otimismo Nos deixou Nos deixou Pelos simples e humildes Muito ele trabalhou Só bondade espalhava por onde passou Sempre em nome do Pai A muitos ele curou O pão e o vinho O pão e o vinho Jesus teve que aumentar Para a fome daquele povo saciar Suas mensagens que não param de chegar Hoje eu consigo Hoje eu consigo o seu evangelho estudar Jesus Hoje quero lhe agradecer A oportunidade de poder viver Ler teu evangelho e compreender Que és a luz que aos pouquinhos me apareceu Vou seguindo os ensinamentos teus Que é o caminho para a casa de Deus Lei do amor Lei do perdão e humildade Sem orgulho Sem orgulho Ódio, vingança e vaidade Trabalhar sempre e agir com honestidade Uma palavra amiga também é uma caridade A hora é esta A hora é esta Devemos seguir Jesus Ele é o caminho Que ao Pai nos conduz De tanto amor Por nós sofreu na cruz Mas nos espera Cheio de amor Com muita luz Jesus Jesus Hoje quero lhe agradecer A oportunidade de poder viver Ler teu evangelho e compreender Que és a luz Que aos pouquinhos Que aos pouquinhos me apareceu Vou seguindo os ensinamentos teus Que é o caminho para a casa de Deus Que aos pouquinhos Que aos pouquinhos Que aos pouquinhos me apareceu Vamos prestar uma homenagem A um dos maiores duns do Brasil Os imortais Cascadinha em Nhan Que aos pouquinhos me apareceu 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 Meu cafezão Meu cafezão em flor Quanta flor Meu cafezão em flor Quanta flor Quanta flor Meu cafezão em flor Quanta flor Meu cafezão em flor Quanta flor Ai menina Meu amor Branca flor Minha 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 flor Amor, inácio branco, froto amargo de uma flor Meu cafezão em flor, quanta flor, meu cafezão Meu cafezão em flor, quanta flor, meu cafezão Que beleza, que gostoso Mas gente, deixa de fundo isso aí pra mim Deixa de fundo, depois você prepara aí que o Duque tá chegando Ai, meu Deus do céu, obrigado, viu turma Nós vamos preparar isso aqui Hoje nós estamos no segundo programa É o segundo programa aqui no Bobô Amaral Na TV Amaral, gente É o segundo programa com tantas ligações Eu vou acabar uma hora chorando aqui nesse programa Porque é muita coisa pra um só É muita saudade Eu quero fazer um especial aqui ainda Com os maiores, os maiorais Vou tirar uma atualização, vou fazer direitinho Porque a gente precisa, né turma? É tão gostoso É, nem vou comentar muito Porque olha, a atenção das pessoas vale muita coisa Obrigadão a todos, que Deus abençoe a todos Um abraço pra vocês Ainda vamos até as três horas Segura aí, não desliga não Tá bom? Porque nós temos aqui as pessoas que comandam esse programa Pessoas que querem vender, querem vender barato Do Barmiga, do Barmiga, do Barmiga Do que prepara a sanfona Pode arrumar a sanfoninha Agora é você? Ah, vai acompanhar eu? Ah, eita meu Deus do céu Do Barmiga, turma Na Cantinho de Sampaio Tá bom? Do Barmiga na Cantinho de Sampaio Você... Lá é gostoso Do Barmiga você compra barato Paga em várias vezes Ele entrega a domicílio Uma moça, do Barmiga Na Cantinho de Sampaio Viu, turma? Na Avenida Cantinho de Sampaio Meu Deus do céu Tô fazendo aqui Tô fazendo aqui uma... Eu sem oco Tem hora que eu falo da do Barmiga E falo da Madu Tudo junto A do Barmiga, turma Fica pertinho da... Lá do Pedro, da RGB A do Barmiga Pertinho do Pedro, da RGB Tá bom, turma? Mas não esquece Pega o telefone da do Barmiga E liga lá Liga lá Porque eles vão te atender Com muito carinho Com muita atenção 39829494 39829494 Eu disse do Barmiga Fala com o Sérgio Do Barmiga Mata formiga Mata percebejo Mata barata Mata rato É do rato Do rato Isso é de uso doméstico Raticida de uso doméstico É na do Barmiga Aqui no programa da TV Amaral Com mais xarope Todo domingo não Um domingo sim Um domingo não No domingo que vem Nós não tá Só tá no outro Tá bom? Nespoli Casa Nespoli Duque Preparação São Paulo Ah É Ah você vai fazer Você vai descansar São Paulo E vai gastar a voz Então tá bom Segura aí O Duque aqui É nosso chefe A casa Nespoli Casa Nespoli Material para serraleria Ferragem Tubo Portões Basculante Tele Perfil Eliminado Acessório Olha o telefone Da Nespoli Fala com o seu domingo Ah vou falar Os dois telefones agora Segura 9 3 7 50 23 58 9 3 7 50 23 58 Ah gostoso Tem o outro aqui 2 2 3 5 6 2 5 9 Eu disse Casa Nespoli Material para serraleria Na Índio Peri 1.232 No Jardim Peri Turma É o telefone do Mais Xarope Liga para mim Durante a semana Que facilita mais Para nós tocar Sua música aqui É 9 8 8 9 7 5 4 5 1 Marcou Ah você tá gravando Melhor ainda 9 8 8 9 7 5 4 5 1 Ainda vamos fazer uma festa Com esse programa aqui Porque vai começar a sair Brinde daqui Ah Maria Helena Obrigado Valeu Um abraço pra todos Tá prontinho É você vai cantar Verdade Então canta Porque aqui só falar Não pode não Tem que cantar Senão o pessoal Esquece de mim aqui Olha aí Ele chegando por aí Vai tocar sem sanfone Depois E ele se vira Canta Duque A música bonita Porque lá é tuas músicas Oi Meu Deus Conheço mais sarope Mais de 20 anos Quem que tá falando Conheço a esposa dele A filha dele Olha a dedo duro Olha Há muitos anos Que a gente Que que tá falando aí Ah é Vou montar um estúdio lá Pra ela transmitir Fiquei feliz também Em falar com você Foi um prazer Você viu que música Que eu toquei aí Pra você Do Rogério Brum Lá de Santa Catarina Aquela que fala de Deus Né É Tá bom Gostoso Então vamos junto Duque Bobo Amaral Vamos fazer o Duque trabalhar Porque ele tá meio Devagar hoje Né Solta o Duque aí Pra ele cantar Pra nós ver E ajudar ele a cantar bonito Vamos lá Eita turma Depois nós fala Da Poit do Milho Verde Depois nós fala Da Madu Depois nós fala Da RGB de novo Tá bom Obrigado Valeu Um abraço turma No outro domingo Nós tá aqui de volta Se Deus quiser E ele quer Deus é pai Não é padrasto E o mais xarope Vocês já sabem Vai pro Brasil Todo no YouTube Canta Duque Vis a que te manso Enxuga Meu rosto Pranto de desgosto Por falta de alguém Mó cruz eu te peço Sejas minha amiga Por favor me diga onde está meu bem A língua do vento, soprando as folhagens Sei que uma mensagem você pode dar E aqui seja onde for que ela se esconda Vou seguir que o mundo todos faça a onda O brisa responda Onde está meu bem Brisa mensageira Em sua janela Sopre para ela estes versos tristes E chora meu fim Veja as portadoras De um recado expresso Diga que eu peço Urgente regresso Para ser feliz Já mandei recado Pela andorinha Também a palminha Já pedi ao vento Supliquei aos rios Ninguém transmitiu o recado Que eu tenho Já não tenho mais A quem recorrer Somente a você Me resta implorar Sobre seus cabelos Em seu rosto Diga que a saudade Diga que a saudade está me consumindo Eu estou pedindo Eu estou pedindo As portadoras Diga que o recado expresso Diga que eu peço Urgente regresso Para ser feliz Segura aí Segura aí um pouquinho Vovó Amaral Segura um tiquinho Não tem problema Ouvinte em casa entende Essa música me faz chorar Duque Por quê? Moço do céu Quando eu vim para São Paulo Nós nos encontramos Não vamos contar Nossa vida Nós dois não Está meio difícil Eu já liguei O meu? Agora foi Agora sim É que eu ainda sou novo Ainda vou aprender Realmente naquele tempo Era outra coisa Para a gente trabalhar Nós dois Se for contar a nossa história Nós é mais do que parente Sem mineiro Bem mais Espera aí Sem mineiro Eu sou mineiro Eu também sou Quem falou? Eu sou músico Eu também Espera aí Você está me imitando Você está me remedando Não estou remedando Não estou contando Tudo que eu falo que eu sou Você quer ser também Eu quero ver você provar depois Eu tenho um filho na polícia Eu também tenho um filho na polícia Mas é incrível Está lá em Rio Grande do Sul É O meu nome é com sobrenome Rosa O meu nome também é G Rosa O meu é Geraldo Rosa Por isso que eu mudei Agora eu sou mais xarope E eu também sou duque Eu tenho uma filha Tenho uma filha moça Casada agora Recente Tenho um netinho de um ano O Joaquim Oi Joaquim O que é isso? Domingo passado Eu falei Meu aniversário de aqui De janeiro Que apareceu uma loira Que é a Nelci Apareceu E agora Eu vi um vovô amaral Também Joaquim Eu também tenho uma filha Eu também tenho Casada também Eu moro na rua Professor João Calde de Andrade Eu não dou meu endereço Não, mas é na mesma rua Que você mora Vem pra cá Fica aqui Tá certo É O que mais você é? O que você faz mais na vida? Olha rapaz Eu sou músico aí Bato viola por aí Eu sou viúvo Eu também O que é bem triste Ninguém gosta de falar Rapaz É meio Eu estou conservado ainda Estou aí na reserva Eu também Gosto de cantar Vou pra televisão Você também gosta Meu nome é Gerardo Meu nome é Geraldo Rosa O seu é Geraldo Rosa Você me tirou Tudo que eu tenho Eu tenho 10 real no bolso Eu não tenho nenhum Então é diferente Meu Jesus Você tem mais pra cantar Ou é duas? Eu quero Em primeiro lugar Mandar um abraço Pra meus parentes Lá em Minas Pra Minas Gerais Pra Diamantinho Vai ver nós na Youtube lá? Pra Couto Magalhães Pra Belo Horizonte Joatuba Curitiba Maringá Todo mundo está ligado Na nossa programação aqui Lá em Joatuba Tá em peso E pode ficar sossegado A semana toda Você vê nós na Youtube Lá em Couto Magalhães Lá em Senador Modestino Minas Gerais Graças a Deus Estão todos Na nossa sintonia Manda um alô Lá pra Andréia E também Andréia Fala pra ela assistir o programa Não é só trabalhar Não ficar vendendo coisa Aí nas festas Pois é Andréia O Gerro Rosa Tá falando aqui O Macharope Você confirma Pra você ter que Acompanhar a gente Aí que não é só vender Aí na festa O meu gerro chama Sérginho Sérgio Sérgio O meu gerro Eles vendem Tem feira Nas festas É não Eles fazem Ah bufê Fazem bufê Eventos E ontem eles chegaram Era quase 3 horas da madrugada E O que importa É que ganhou dinheiro Serviu o povo Ajudou Coisa boa O meu gerro É o sobrinho Do Sérgio Reis Ele é uma pessoa Eu tô com a coluna Meia ruim Pessoa muito bacana Fica olhando pra trás Eu vou quebrar a coluna Depois Como é que faz Mas por que você vai quebrar a coluna Porque eu fico olhando pra você Com esse chapéu bonito O meu não é muito bonito Não O meu é cheiro É isso aí Eu pareço com quem Então Parece o Macharope Macharope Nheque 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 A velha De amargar Nheque 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 Ela não para de tocar Nheque 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 Pera aí Daqui um pouquinho Eu vou cantar duas músicas do Mazarop Vai Canta Canta você Povô Amaral Põe esse cabra pra trabalhar Que ele tá falando muito aqui Tá bom? É isso aí É Aproveitando a carona do Durã Beijoteira Aê Durã Saudade Durã É E Essa aí Esse nome do Durã aí Essa beijoteira é pra valer Meu amor Tem mel na boca A ganada Beijo Começa quando escurece Ela beija a noite inteira É charmosa e carinhosa O amor A bisco Cada beijo que ela dá A cura 15 minutos Ela me abraça apertado Otanda Ciricutico Ela faz o que deseja Ela beija, beija, beija Ela beija e fecha os olhos Só para pra beijar mim Ela não tá nem aí Se o beijo dá sapinho Ela beija no pescoço Beija na boca e no rosto A minha sorte A minha sorte que a ir Se a beijar não se paga imposto Ela me abraça apertado Ela me abraça apertado Até dar ciritutico Ela faz o que deseja Ela beija, beija, beija Até a boca fazer pico Ela suspira dobrado Ela enlouquece o que deseja É mulher apaixonada Ela é vibrada nos beijos Doze estalos das picotas Já fiz uma gravação Ela beija, resgulgando Chega e chora de paixão Ela me abraça apertado Até dar ciritutico Ela faz o que deseja Ela beija, beija, beija Até a boca fazer pico É isso aí Vai sentar lá Vai ficar lá De novo Você, vou te contar Você abalou o Brasil agora Obrigado de Rosa Um abraço Fica aí Qualquer hora Nós vamos fazer uma jogada Boa aí Meu filho Tá bom Duque Duque Durã Quando eles vieram pra São Paulo Chegou lá em casa Meu nome é Rosevaldo Juvenildo Falei Muda esse nome Porque nome comercial Põe aí Põe aí Duque Duque Durã Iiii Esses homens já foram Terra do estado Do Paraná Pra tudo quanto é lado Mas é bonita essa dupla Pena Pena que as vezes Um vai pra cá Outro vai pra lá E vai fazer o que Né Duque Mas segura aí Que nós vamos achar A coisa aqui nesse programa Esse programa ainda vai dar Muito resultado Para os ouvintes Porque eu vou dar Cinco brindes Deixa nós acostumar Eu ainda estou aqui Sentado nessa mesa Deixa nós acostumar um pouquinho Aqui no Vovô Amaral Porque esse programa É da Andradina Há muitos anos Mas agora Quem está mandando Sou eu E acabou a história Porque aqui nós toca Se a Andradina chegar lá Falar Eu não quero que toque Nós falamos Então não toque Quem? Geraldo Ah Não pode esquecer desse homem Toca eles aí O Vovô Amaral Geraldo O Vovô Amaral Ligou pra Andradina Pedindo pra tocar A música dele Olha aí A cidade mais bonita Que até hoje eu conheci É linda O Vovô Amaral Tem um verbo Tem o Vovô Amaral Tem o Vovô Amaral Tem o Vovô Amaral Tem o Vovô Amaral O Vovô Amaral O Vovô Amaral O Vovô Amaral Tem 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 o Vovô Amaral É, Geraldo, duas que ele cantou, ainda tem mais uma? Farta mais uma? Tem mais uma, ô vovô Amaral? É? Mas se você tiver, nós vamos falando aqui, você acha... Ah, Dubarmiga, 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 turma, Dubarmiga, você tem que marcar esse nome, Dubarmiga é coisa boa, Dubarmiga aonde a sua casa fica limpinha, 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 porque Dubarmiga não tem cheiro, Dubarmiga aguenta 15 dias, passa no chão assim, naquele lugar os bichos se vierem pafiados, né? Mosquito, pernelon, tudo na vida, a gente tem que procurar aonde tem coisas mais baratas, coisas boas, porque Dubarmiga... Dubarmiga, Dubarmiga, a Dubarmiga é lá pertinho da RGB, a Dubarmiga, o telefone da Dubarmiga é 39... É 829... Professorدة... É, 829... O telefone da Dubarmiga, tem outro telefone aqui, é... 3... leitei... É, problema também, cara Obrigado, meu Deus Por tudo nesta vida 3851-7493 Duba, amiga, mata Pernelongo, morcego Morcego também, não? Rato? Rato e morcego Mata tudo Não tem bichinho dentro de casa enchendo o saco, não Ai, ai, ai Mas Duba, amiga Telefona Duba, amiga, já falei Mata mosquito, mata dengue Você Você mesmo faz a dentização, não precisa chamar ninguém Não precisa pulverizar, não É você mesmo que passa dentro de casa Aqui no papelzinho, aqui explica tudo Duba, amiga, tem dois telefones 3982-9494 3982-9494 Fala com o Sérgio Na Duba, amiga, você Não passa dificuldade Com os bichinhos dentro de casa Porque com esse tempo, chuva Prontinho? O que tem mais aí pra nós agora? Ah É o Geraldo? Geraldo Marques, mais uma? Então a casa Nespalô A casa Nespolê Patrocina o Geraldo Marques com mais uma música aqui no Vovô Amaral CD do Geraldo Marques aqui Ele é cantor e é compositor Ele é cantor e compositor e eu não consigo em função Joga milha Eu não consigo ler porque a letra é muito pequena As músicas Ratinho SBT, alerta geral Jaqueline, olinda és linda Mulher pegadinha Boiola, boiolinha, boiolex Boiolex é boa O que você vai cantar? Eu vou cantar uma música que eu fiz pra sua pessoa Ratinho Vem? Você é merecedor É a letra tua? É, com certeza Vamos lá É o cantor e compositor É, faz, vai no meio Vamos ver Obrigado, obrigado Sucesso, sucesso, sucesso Sucesso Muito bom Só sabemos que ele existe Ele fez a sua história Na tela da TV Aí, cabocopá A sua suplicidade Fez brilhar o seu sucesso E a sua qualidade Tem a força Maior Ah! 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 Ratinho Você é o porta-voz Deste povo que te ama Muito bom Que tanto te ama Na sua ausência Muito bom Este povo Muito reclama Ah! 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 Ratinho Você é o mensageiro Desse povo tão humilde Tá logo o prêmio Tão humilde Ainda bem Que você é o menino Muito bem Vai, obrigado Que bagunça essa aí O Gerardo Marques Gerardo Marques Andradina arruma cada uma Comigo, hein, meu? Meu Deus do céu Alô, Sérgio Sérgio Filho da Andradina É ele que controla Essa coisa errada aí Não é possível Turma Olha O Mais Xarope Tá com 4 CD No Brasil 4 CD Eu vou cantar duas Que eu gravei Do Mazarope agora Obrigadão Viu, turma Procura aí No YouTube Que vocês acham a gente aí Aí Tem o telefone Do Mazarope Que é o Mais Xarope Agora atualmente Mais Xarope Mazarope O telefone meu É pra contato Durante a semana Você assiste Assiste aí na YouTube Aí liga pro Mais Xarope Tá bom? 988 975451 Não vou falar mais não Porque olha Senão eu fico a semana toda Eu preciso trabalhar também Tem que carpir Tem que fazer alguma coisa Casa Nespro Obrigado Casa Nespro Do seu domingo Na Avenida Na Índio Peri 1232 Casa Nespro Casa de Ferragem Turma Obrigado Seu domingo Toda turma lá Apoite do milho verde Turma Gostoso Vai lá 6, 8 cardeirão Cheio de caldo Ah E eu sem armoço Até agora Apoite da Casa Verde Apoite do milho verde Na Avenida Deputado Cantinho de Sampaio Largo da parada 874 Poite do milho verde Juntinho com a gente Obrigado Valeu A RGB A RGB O Pedro Alô Pedro Da RGB Eletrônica Meu Deus Especializada Em toda marca De TV É só o Pedro Mesmo Turma Compra Vende Troca TVs Tudo isto O Pedro Resolve E o Pedro Ah O Pedro Da onde eu vou O Pedro Me acompanha Obrigadão Viu Pedro Tanta coisa Máquina Tem tanta coisa Que a placa TV LG Xbox CPU Notebook Pronto Valeu Também na Avenida Penha Brasil 1313 Vila Nova Cachoeirinha É a RGB Do Pedro Obrigadão Pedro Valeu 96728 59 52 Tá na Youtube Bota aí O que você acha Se você não entendeu Você acha Procura aí Tá bom Pedro Da RGB Obrigadão Valeu Tá prontinho Aí vovô Amaral O que que tem pra nós É mas calma Ainda tem aqui Tem que falar da Madu Aqui meu filho É tem que falar Cinco vezes da Madu Que senão ele não paga Ah Senão ele atrasa o pagamento Madu Loja Comércio de doce É na Madu Atacada e avarejo Bala Brinquedo Artigo de festa Chocolate Bate doce em geral Merece Merece pagar e bem pago Porque aqui na TV Amaral Tudo é honesto Não tem esse problema De enrolação não Vou dar o telefone da Madu Você vai lá e resolve esse pepino Antes da Páscoa Porque tem promoção 3 8 5 1 7 2 49 3 9 8 2 9 2 0 0 Tá na Youtube Você volta Acha de novo Tá bom Madu Fala com o danadão Do Duarte Na Madu Tem Turma Obrigado Vovô Amaral Eu quero fazer uma homenagem A esse ídolo A esse mito Do nosso mundo Esse que ninguém mais Eu acho que Deus Não vai mandar outro Igual o Mazarov Não A gente fica lembrando ele aqui Fazendo o povo chorar Muita gente Matando saudade Mas olha Esse homem Merece um especial Né Duque Não valeu? É? Depois você pega a sanfona Pra nós ir embora Aqui você vem tocar aqui Mais um pouquinho Tá bom? Vovô Amaral Chuta aí meu filho Essa é boa demais Queimar o meu ranchinho De sapé Fiquei sem casa Pra morar Eu tive pena Da minha mulher Do nosso rancho Todo dentro dele Se queimar Nem saudade No peito Eu dá Que vou levar Botei o meu Rui no carro E não tive nada Pra carregar Botei o meu Rui no carro E não tive nada Pra carregar Mesmo sem nada Ainda sou feliz Saindo aqui deste lugar O mundo é grande E toda gente Dizem que o zóio De risada E não precisa mais chorar Nem saudade Nem saudade No peito Eu dá E vou levar Botei o meu Rui no carro E não tive nada Pra carregar Botei o meu Rui no carro E não tive nada Pra carregar Nós esperemos Nós esperemos O dia amanhecer Pra nossa viagem Começar Igual a nós Gemendo Como que Vai meu carro Pela estrada Sem destino A nos levar Nem saudade No peito Eu dá Que vou levar Botei o meu rui no carro Rui Não tive nada Pra carregar Botei o meu O urnã Rui Não tive nada Pra carregar Botei o meu No p XL Chega pra cá D's Pega aquela Sampaia Ela estava tão bonita, vestida de chita, na noite de São João Parecia o ramalhete, vendendo bilhete no caramanchão Eu tocava uma sanfona, mas tinha uma dona bem perto de mim Ela então não fez mais nada, e muito enciumada, foi dizendo assim Manda embora o sanfoneiro, não interessa mais ouvir tocar Tenho ordem do festeiro, fazer o que quiser nesse lugar Se ele não sair agora, eu vou dar o fora lá para o salão Se continuar tocando aqui, vou ficar sem coração Ela estava tão bonita, vestida de chita, na noite de São João Parecia o ramalhete, vendendo bilhete no caramanchão Eu tocava uma sanfona, mas tinha uma dona bem perto de mim Ela então não fez mais nada, e muito enciumada, foi dizendo assim Manda embora o sanfoneiro, não interessa mais ouvir tocar Tenho ordem do festeiro, fazer o que quiser nesse lugar Se ele não sair agora, eu vou dar o fora lá para o salão Se continuar tocando aqui, vou ficar sem coração Ei, 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 ei Manda embora o sanfoneiro, não interessa mais ouvir tocar Tenho ordem do festeiro, fazer o que quiser nesse lugar Se ele não sair agora, eu vou dar o fora lá para o salão Se continuar tocando aqui, vou ficar sem coração Vovô, acha um do mais xarope aí, deixa o velho namorar Para nós ir embora E nós vai embora porque o Duque vai sair tocando essa sanfona aqui agora Para nós, tá bom? Obrigado a todos vocês, ouvintes de todo o Brasil Aqui da TV Amaral, para YouTube, para todo o Brasil Obrigadão meu povo, alô Amanda Alô Sibela e Lauzari Paulista Alô, a Dalma, a Dalma tá na praia essa hora O Eduardo, é, o Leandro Obrigadão, abraço a todos, saúde Daqui o outro domingo nós estamos de volta, se Deus quiser Passa esse domingo não No outro nós estamos aqui para encher as canecas de novo Duque, vovô Amaral, achou? Ah, então segura aí, enquanto isso eu falo um tchau Porque aqui a gente agradece E nós vamos embora, nós temos que almoçar Você já almoçou, Duque? Então a Madu vai pagar almoço para nós hoje, tá bom? Madu, obrigado A RGB, se tiver com a televisão ruim, ela vai lá arrumar Tá bom? É o Pedro A Poit do Milho Verde também Se tiver com fome, passa por lá Que lá tem, enche a barriga Porque lá tem muita coisa Vai almoçar lá, vai Aduba armiga, então Obrigado, valeu Valeu, Germano, corretor aí do Tremembé Obrigadão a todos, valeu Deus lhe pague Aonde está Deus? Aonde nós estamos? Nós estamos juntos, se Deus quiser Obrigado a todos Pronto, vovô Amaral? Olha aí Acompanha Conheço gente que já passou dos sessenta Diz que agora não aguenta viver mais na solidão Vai no bailão, fica até de madrugada Procurando namorada pra curar sua paixão Deixa o véio namorar Amor? Deixa o véio namorar Vai tá dormindo sozinho Vai precisa de carinho Deixa o véio namorar Deixa o véio namorar Deixa o véio namorar Vai tá dormindo sozinho Vai precisa de carinho Deixa o véio namorar Obrigado turma Vambora turma Vambora turma Vambora turma Vambora bobo Amaral O véio dorme Até a noite domingo Se Deus quiser Não tem ninguém do lado Tira pra nós De conversar Tchau A meia noite Toma água com açúcar O véio tá velheta Tchau Só pensando em namorar Deixa o véio namorar Deixa o véio namorar Deixa o véio namorar Vé tá dormindo sozinho Vai precisa de carinho Deixa o véio namorar Deixa o véio namorar Deixa o véio na moral O véio tá dormindo sozinho, o véio precisa de carinho Deixa o véio na moral O véio dança cochichando no ouvido Promete ser meu marido, diz que tem ouro guardado De vez em quando elas tocam no assunto Jurando de pé junto que esse véio é casado Deixa o véio na moral Deixa o véio na moral O véio tá dormindo sozinho, o véio precisa de carinho Deixa o véio na moral Deixa o véio na moral Deixa o véio na moral O véio tá dormindo sozinho, o véio precisa de carinho Deixa o véio na moral Deixa o véio na moral O véio tá dormindo sozinho, o véio precisa de carinho Deixa o véio na moral Deixa o véio na moral Deixa o véio na moral O véio tá dormindo sozinho, o véio precisa de carinho Deixa o véio na moral Vem cá, você prefere tocar essa música assim Vem cá, você prefere tocar essa música assim Obrigado por assistir.